O Houston Rockets acabou! Vim aqui pra falar isso pra vocês depois do que aconteceu nessa última quarta-feira com a troca de Russell Westbrook por John Wall. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal se inscreva aqui embaixo e ative o sininho assim cada vez que o canal chuar soltar um videozinho aqui você vai ser lembrado pelo Youtube. Bom, vamos lá vamos falar dessa polêmica dessa troca, né? Russell Westbrook vindo pra Washington pela troca por John Wall e uma escolha de primeiro round, né? Fica a dúvida principalmente pra Houston é que John Wall não joga há dois anos. Temos que lembrar também que Houston contratou um outro jogador, que é o DeMarcus Cousins que praticamente também não joga há dois anos. O DeMarcus Cousins vem de uma lesão de tendão de Aquiles antes de assinar com o Golden State Wars, que ele jogou o finalzinho da temporada ali tentando se recuperar. Na temporada passada ele tinha assinado com o Los Angeles Lakers e rompeu o ligamento do joelho, né? Então outro jogador é com um histórico de lesões graves. Então vamos ver como é que Houston vai colocar esses dois jogadores em ritmo. Eu ainda acho que a equipe tem bastante talento né? Se a gente pensar que tem o James Harden sextinha da temporada passada caiu uma caneta, vocês ouviram um barulho aqui mas tá tudo bem. O James Harden sextinha da temporada passada também teve o rumor de que possivelmente ele tinha pedido uma troca né? O Russell West joga desde dezembro de 2018. Então vai começar a temporada aqui com dois anos certinho. Mas o grande dilema aqui pro técnico Stephen Silas, que acabou de assinar no lugar do Mike D'Antoni, vai ser tentar fazer o James Harden jogar menos com a bola na mão. Por que isso? Porque a gente já sabe que ele com muito tempo na bola na mão, ele vai ser o cestinha da temporada. Beleza. Mas Houston não vai muito longe. Já foi provado que não funciona tanto assim pra time que é conquistar título. E ele tava no melhor sistema de jogo possível pra ele pra jogar dessa maneira. Que era com o Mike D'Antoni. Deixava a bola na mão dele, faz o que você quiser. Ele, o talento dele faz os pontos, mas o time não ganhava no final da temporada. Então é esse o dilema. Então pra que também? Pra encaixar o John Wall. Vamos lembrar de novo. Antes do John Wall tava o Chris Poe e o Russell West. E você vê que eles não ficavam tanto com a bola na mão. A bola ficava com o James Harden. Esse é o ponto chave. Você deixar um pouco a bola com o John Wall. A bola ia um pouco também pro DeMarcus Cousins. Poste baixo. Fazer um jogo de pink and roll. Uma bola rodando um pouco mais. A equipe do Houston manteve aí no elenco. O Eric Gordon. O PJ Tucker. Renovou com o Bruno Caboclo. Vamos ver se ele vai ter espaço agora com o novo técnico. Gerald Green também renovou. Ou seja, ainda tem bons valores nesse time. Que pode até ir longe. E dependendo da química do time. E principalmente da condição que estão John Wall e DeMarcus Cousins fisicamente. Pode ser um time bem interessante. Mas hoje eu vejo um time bem assim. Abaixo inclusive das outras temporadas. Que eu já não gostava muito de ver jogar. Fica aí essa dúvida de que Houston Rockets a gente vai ver nessa temporada. Mais um recadinho pra vocês. Se inscrevam no nosso grupo do Telegram. Tenham mandado mensagens lá com frequência. Disponibilizado o nosso conteúdo por lá também. Então tá o link aqui embaixo. É só clicar e se inscrever lá. Pessoal, a NBA soltou também a rodada de abertura e a rodada de Natal. Ou seja, falta pouco tempo. Já menos de três semanas pra volta da NBA. Pra volta dos jogos oficiais. Porque os jogos de pré-temporada na semana que vem já começam. Dia 11. Então vamos lá. Na rodada de abertura temos Brooklyn Nets e Golden State Warriors. É o reencontro de Kevin Durant com a ex-equipe onde ele foi bicampeão. E foi MVP das finais também. E o segundo jogo, o clássico de Los Angeles entre Lakers e Clippers. As duas equipes fizeram algumas modificações importantes. Mas os jogadores chaves continuam. Anthony Davis assinando a renovação. Claro. E a rodada de Natal. Cinco jogos seguidos pra você comer pra caramba, como é normal. E sentar a bunda no sofá. E ficar vendo a NBA o dia todo. Então os jogos são New Orleans Pelicans e Miami Heat. Mostrando aí a importância que a NBA tá dando pra Zion Williamson. Depois tem Golden State Warriors e Milwaukee Bucks. Dois teoricamente contenders. O Golden State um pouquinho abaixo agora com a lesão do Clay Thompson. Mas ainda tem um time muito competitivo. Depois temos Brooklyn Nets e Boston Celtics. Duas das principais forças da Conferência Leste. Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers. O duelo entre Luka Doncic e Lebron James. O futuro, atualidade, melhor jogador do mundo contra o possível futuro melhor jogador do mundo, Luka Doncic. E depois pra terminar a rodada quíntupla. Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. O Denver sempre muito divertido de ver jogar. Teremos o argentino Facundo Campasso ao lado de Jamal Murray na armação. Vamos ver como é que ele se encaixa nesse time. E o Clippers é um dos candidatos aí. Apesar de toda a confusão que a gente tá saindo agora, né? Do vestiário do Clippers. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, tá as arrobas aqui embaixo também. Minha, da Carol, da Gabi, do Bruno e do canal Chua. Que a gente tem feito muitas interações. Principalmente respondido as perguntas de vocês por lá. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.